Fala, mamãe, eu tava aqui, eu vou ficar com o caderno com o filho Aqui tem o vermelho E se vocês estiverem escutando o barulho de jeito que eu tô aqui, que aqui do lado é uma igreja Que lindo E aqui E a última coisa, que é Este E aqui, galera, tá a minha outra Duro Ai, que duro, que é Eu tô aqui, eu tô aqui E eu tô aqui Ai, que duro, que é Eu tô aqui Eu tô aqui